Meus amigos, estou aqui com a Maria Rita, ela é a mais antiga charuteira, ou tabaqueira, como queiram falar, aqui da Leite Alves, nesse gato, experiente, inclusive, ela é uma especialista em fazer o que vocês adoram aí, que é o gordito, ama, viu? Ela faz ele com muita qualidade. Maria Rita, muito obrigado, sempre bom estar aqui com vocês, você é muito gentil, tá? Demais. E o seguinte, então, confirmando, tem 25 anos que trabalha aqui na fábrica, mas e com charuto, e quantos anos você trabalha com charuto? Ah, com charuto, bem de pequenininha, que minhas tias, minhas mães de coração, todas foram charuto, boa tarde, todas foram charuteira. E aí me botaram para estudar, não teve jeito, foi IAN, foi não sei aonde, foi aula de carater, só queria fazer charuto. E aí, quando elas não aguentaram mesmo, com oito anos, eu já estava engançada, capendo cigarrilha, fazendo charuto, enchendo a mão, no caponote, e aí tive a oportunidade de trabalhar com outras pessoas de charuto, e realizei meu sonho de entrar aqui, para capear a cigarrilha, e ser convidada para fazer charuto. O quadrado. O quadrado é um charuto novo, inclusive, que a Fábia teve naquela ocasião, que mudava. A noite foi. Olha, você foi o primeiro show do quadrado do Brasil. O primeiro show do Brasil, assim, que eu tenho lembrança e histórico, que ele chamou de boxe preto ao quadrado, foi você, José? Foi, quando me chamou, o Fábia me contratou, porque na época só eu fazia a mão. E aí o quadrado tinha que ser feito todinho na mão, e aí deu certo. Muito bem. Aí do quadrado, passou tudo para o Gordito. Gordito. Achamos que o Gordito ainda precisava mais de alguma coisa. O Renato conversou comigo, pediu uma ajuda. Aí eu fui lá e lancei para a empresa onde eu trabalho e gosto o Rabo de Porco. Ah, que é. E aí ele aprovou, vocês também aprovaram, e ele está aí estourado para o Brasil todo. Não, o Gordito estourado, o Gordito estourado, é o charuto do povo. É o charuto do povo, Gordito, sabia? O charuto do povo. Eu acho que eu já deveria fazer uma segunda nilha de sua homenagem, Gordito, Baile, ou edição, seu nome lá. Sério, tem que ter, né? Tem que ter, cara. Agora é o seguinte, tem mais alguém da sua família que trabalha com charuto? Além de você? Ó, de sangue não. Sangue, a única charuteira sou eu, porque eu fui criada uma família, a primeira família do casamento do meu pai. E aí, era eles lá que faziam o charuto. Minha mãe e nem meu pai entendem nada de charuto. E nem minhas irmãs. Então foi interesse mesmo, né? Eu estava conversando com as charuteiras da Bucaneiros, né? São bem experientes também. Algumas trabalharam aqui na Leite Alves também, das meninas lá. E elas foram alunas da Escolhinha da Sordic. Isso também foi? Não, minha tia, que é a Vigilina, que está aposentada, por sinal, que é uma charuteira, assim, de mão cheia. E foi charuteira da Sordic, chefe de setor, de todas as empresas que passou. E eu tenho várias tias que são hoje aposentadas pela antiga Sordic. Legal. Que era ali onde era a faculdade. Legal. Então elas contaram que ela tinha uma Escolhinha da Sordic que ensinava a fazer charuto e tal. Que legal, bacana. Mas elas já entraram já sabendo, porque elas aprenderam desde que pequenininha. Aprendeu com a vivência, com a família, né? É. Interessante. Agora, uma outra questão também, que eu observei nas charuteiras, é que elas não fumam. Não. E você fuma? Não. Não fuma. Nunca fumou charuto? Já, sim. Se fosse você assim, vamos vender um charuto aqui e fumar, eu vou fumar. Agora eu não tenho vício. Cadê o charuto? Não, esse momento. Vamos fumar um gordito hoje. Vamos. Ó, vamos fumar um gordito tomando um licor ainda, né? É. Aí é festa, aí é festa, aí é festa. Então, que legal. É uma coisa curiosa isso, né? Das charuteiras. E eu até comentei em outro vídeo, que não é só a curiosidade do Brasil, não. Tem outros países que também produzem charutos, como Nicaragua, Dominicana, Cuba. A grande maioria das charuteiras também não fumam. Elas têm a profissão de fazer o charuto, mas não são habitualmente fumadoras de charuto. Na Danima, nós temos algumas que fumam. Na Bocadeira, pouquíssimas fumam também e tal. Então aqui, na Menendez também, uma ou outra que fuma. Temos aqui a Marita, que fuma só às vezes. É, porque assim, no caso, eu não sou uma fumante ativa. Eu sou uma fumante, se você acender um charuto, vamos fumar um charuto, eu fumo. Agora não vai até o fim, né? Mas fumar, eu fumo. Agora não tenho um hábito, né? O hábito. Legal. Agora é o seguinte, o Renato não está aqui ouvindo, nem vai assistir isso aqui. Conta alguma novidade da fábrica no off, no off. Alguma coisa que você não pode contar aqui, que ninguém vai assistir. Conta aí. Pode ou não pode? Gente, a gente faz aqui no off, hein? E aí, pode ou não pode, não? É, pode sim. Hã? Gourmet? Outro gordito por aí. Eu fumei um gordito aí, não sei de onde saiu. É, um gordito. Um fumei, né? É o gourmet aí e tal. Um outro tabaco aí, poço fundo e tal. E aí? Faz sim. Tô sabendo a fofoca aí, gente. Tô sabendo aí. Alguma coisa, pessoal? Ó o Brendel aqui, viu? Se der errado. Ó, muito obrigado, viu? Por nada. Vou andar aqui na fábrica pra conversar com outras meninas aqui. Tá? Mas fica à vontade. Precisamos de alguma... Vamos aqui. Obrigado. Pessoal, acompanha aí nosso rolê aqui na Leite Alves. Vamos lá, bora. Pessoal, tô com a Aline aqui, interessante que eu estive com a mãe dela na Danima. Vou até pôr a foto aqui na tela. Que ela trabalha na Danima. E aí sim, há muitos anos experiente também. E temos a filha aqui trabalhando na Leite Alves. Há quanto tempo você está aqui na Leite Alves? Olá. Eu tenho oito anos aqui. Oito anos já. Atendi com mamãe em casa, né? Fazendo uma cigarrilha. E ela trabalhava... Inclusive, ela trabalhava na Danca. Ela trabalhava na Suerdiki. E ela pegava a cigarrilha aqui. Já trabalhou aqui na fábrica também. Ela foi funcionária de seu Renato há muito tempo. E aí passou a pegar a cigarrilha. Aí em casa, eu aprendi a fazer cigarrilha. Aí eu vim, tive uma oportunidade de olhar o meu patrão aqui. Renato. Gente boa. E aí, tô aqui. Que legal. E hoje, aqui na fábrica, Aline, você faz... Qual é a sua especialidade aqui na fábrica? Como você faz assim? Você acha que é top nisso? Graduada. Graduada. Então, você faz desde o enchimento, ao capote, a capa, tudo. Entrega pronto lá para... Com embalamento. Com embalamento. Para ser já vendido. Então, graduada nesse cigarro, você que faz. Uma das que fazem, né? Eu fiquei sendo especialista. Vixi, tô falando. Então, do lado aqui, da charuteira, que teve as mãos fazendo o melhor charuto de 2022. É. Para a galera. Um dos melhores do ano. Foi o graduado. Maduro, inclusive. Lançamento. Feito valente de 2022. Foi top. Top. Foi eu que fez o lançamento. Olha aí. Ah. Ah. Parabéns. E aí, eu tive uma licença, né? Aí, como todo mundo aqui é capaz de fazer qualquer charuto. Sim. E aí, passou o meu charuto graduado para uma amiga. E aí, hoje eu passei para ela, para a Valúcia, o graduado. E eu estou fazendo um gordito. Olha, a Valúcia está ali, né? A Valúcia está lá, capiando o graduado. Depois enrola, né? Ela fez aqui de manhã e agora está capiando. Então, você tem a sua especialidade, então, em fazer o graduado, que é uma vitola bem generosa, né? Não é uma vitola muito simples, tem muito tabaco, né? Até porque, se errar, vai travar. Ou, se fizer muito solto, fica muito aberto o fluxo. Então, tem que ter a medida, né? Tem a medida. Eu já tenho a medida na mão, na verdade. Sim. Porque eles estão 13, 14 folhas, mas a gente não conta. A gente já tem um tato, uma vitola. E aí, já foi certo. Olha, Aline, qual que você está fazendo agora? Qual que é o momento? Eu estou fazendo um gordito. Que é o primo do graduado, né? É. É sim, ele é o primo dele do tamanho, né? É. A mesma vitola. Só que é menor, né? Só menor. E o brandy são diferentes. Porque eu daqui, essa mata fina e capa besouro. Sim, que é o gordito. É, o gordito. Você tem três tipos de gordito. Mata sul, mata fina e oarapiraca. Entendi. Pô, minha querida, e você também não fuma? Não. Não fuma. Só sabe fazer jaruto, mas não tem o hábito de fumar, né? Não. Nunca fumou? Nunca fumei. Até eu experimento aqui. Ele crua aqui, na verdade, né? Para ver se o há está passando, se está apertado. Mas tomar... Não tem esse hábito, né? É, legal, legal. Na manhinha, manhinha boa. Inclusive, foi isso que eu soube da mãe dela, é a charuteira, ó, nata lá, ela fuma bastante. É uma das poucas que fuma lá na dânia, né? É, é verdade. Se não me engano, a outra que fuma lá na dânia é muito, é a Jaciria, lá. Jaciria, a Joélia. É, suma bastante, muito legal. Mandar um beijo para ela, essa menina, super gente boa. Essas chateiras são um bom demais. Beijos, colega aí, né? Bom demais. São um colega, né? Porque é boa a concorrência, né? É colegas, é isso também. Inclusive, a irmã da reunião que está lá já foi daqui, né? Exato. É, mas a gente encontra algumas pessoas daqui também, que passam para lá e vice-versa, né? É, é. Muito legal. Manda um beijo para os amigos aí, amigas que gostam da Leite Cigar, que gostam da Leite Alves e principalmente os que gostam do que você faz do graduado. Graduado, é. Fala, dá um oi para eles aí, manda aí. Oi, um beijo para vocês, continue fumando esse charuto que é muito gostoso, especial, a gente faz com muito carinho, muito prazer para vocês. tudo certinho na bitola, continue fumando e acomprando, graduado e gordito. Escutaram aí, pessoal? Escutaram, hein? Escutaram aí. Obrigado, Aline. De nada. Vamos andar aí um pouco, a gente encher o saco dessas moças aqui, viu? Pode ir, pegar cada uma delas aí. Vamos lá, vamos lá, porque hoje... Tô um pouquinho nervosa, mas depois a gente vai relaxando. Hoje, 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 ninguém vai escapar aqui das conversas com a nevó. É. Vamos lá, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.